E aí amigos do canal, tudo bem com vocês? Hoje vamos trazer um sistema 100% off-grid, sem concessionária, nem concessionária tem, com apenas 4 placas de 150 watts. Estamos falando aí do sistema off-grid do nosso amigo Felipe, lá de Guaraciaba do Norte, no Ceará. Vejam, Felipe é uma pessoa que dá valor a todos os sistemas autossustentáveis. Mexe com biogás, já montou aí seu sistema com biogás, agora montou seu sistema off-grid, sua casa não tem concessionária, 100% off-grid. Fez vários melhoramentos e também ele tem um pequeno problema, que você vai entender qual é no vídeo, e a gente vai tentar trazer a resposta mais ou menos sobre esse problema para o amigo Felipe. Veja o vídeo e ao final nós vamos fazer alguns comentários sobre o sistema do amigo e outros detalhes. Muito incrível essa iniciativa do nosso amigo Felipe. Vamos lá para o vídeo, mas antes te peço, se inscreve no canal, ativa o... Sininho para receber as notificações, participar do salve com a galera, não deixe de visitar a galeria de vídeo-aulas aqui do canal. Muitas das perguntas que é feita aí nos comentários, tem resposta na galeria. Muitos eu já estou copiando o link e colocando ali na resposta para que o amigo veja a aula que corresponde àquela resposta. Meu nome é Felipe, daqui do Ceará, de Goraceaba. Eu aprendi um pouquinho de como montar o sistema solar e consegui aqui já há uns anos montar esse sisteminha. Estou usando agora quatro placas, no começo era só uma, só para iluminação aqui da casa. Aí era um controladorzinho pequeno, uma plaquinha só de 150, depois eu vou mostrar. A gente investiu nesse controlador agora. Um controlador muito bom, mas ele está com um defeito. Ele sobe demais a tensão quando vem muito sol e depois ele cai, ele fica variando aí. Esse aqui é um inversor que eu comprei também. Antes era um de onda senoidal modificada. E agora esse daqui de onda senoidal, muito bom também. Aqui o sisteminha a gente usa só para iluminação, para esse notebook, celulares. Aí tem aqui uma geladeira. É coisinha. Sistemazinha aqui é bem funcionando aí a geladeira. Eu uso também esses equipamentos. Só que aí é complicado, é porque fico com medo de dar algum defeito. Ele sobe uma tensão a mais de 30.0. Ele tipo, não está fazendo a regulagem conforme eu faço aqui, né? Então aqui eu uso quatro placas de 150 watts. Eu até virei a placa lá, que eu fiz um suporte ali para poder virar elas. E aí é quatro placas de 150 watts. E é o que faz a geração dessa casa. Aí eu passei também a usar aterramentos também para proteger o sistema, né? Então, como você pode ver, eu não tenho energia da concessionária aqui. Eu nem pretendo ter. Nem eu, nem minha família. A gente trabalha com artesanato. E utiliza todo o investimento na auto-sustentabilidade aqui da nossa casinha de Itaipa. Pois é isso, um abraço, viu, para você. Também para todos aqueles que fazem vídeo mostrando sobre energia solar off-grid. Mas eu estou começando aqui, a gente, né? A gente pretende ampliar melhor. Deixar mais favorável para a Cipa Utilizar até 24 horas. Obrigado aí, você e a família, todos do canal. Deus abençoe. Pois é, amigos, vocês viram aí o excelente vídeo do nosso amigo Filipe. Só tenho a agradecer, porque mostrar seu sistema mostra a todos os amigos que é possível realizar esse sonho do off-grid. De forma simples, o Filipe montou, depois foi se aperfeiçoando, como ele mesmo me disse. Foi vendo aí a importância do disjuntor DC, do DPS, do aterramento. E aos pouquinhos, a gente vai, dentro das nossas possibilidades, a gente vai melhorando o sistema. Vocês viram aí o amigo Filipe, que trabalha com artesanato. Casa 100% off-grid. Ele deixou o Instagram dele. Você quer conhecer o trabalho do amigo Filipe? Dá uma visitada no Instagram dele lá. É o Anter do Sol Cipô. E você vai ver lá os trabalhos do amigo Filipe. Ele disse que trabalha, vende lá seu artesanato na praia do Cumbuco. Isso é lá no Ceará. Quem for pra lá, pra essa região, procura aí nosso amigo Filipe de Guaraciaba do Norte, lá no Ceará. Vamos lembrar aí. O amigo tá usando quatro placas de 150, uma poli... Uma não, três policristalina, uma monocristalina. Já teve a evolução, saiu de um inversor de onda modificada. Já falamos aqui no canal. O onda modificada. O tipo de onda dele causa algumas interferências, sim. Principalmente em motores. E em algumas placas eletrônicas, sim. Nem todos os filtros de placas eletrônicas podem trabalhar corretamente com o formato dos 50 Hz. E aí, sim, ao longo do tempo dá alguns problemas e algumas interferências, sim. Não só em motores, mas em placas eletrônicas. Saiu aí do controlador de carga PWM, foi pro MPPT. E tem um probleminha aí que ele tem com esse antigo POM-R. Eu não sei exatamente se é o problema do sistema do amigo Felipe ou especificamente daquele controlador. Mas no POM-R, ele tem um problema semelhante ao do amigo Felipe. E é o quê? Quando ele tem uma descarga aí bem profunda das baterias, um sombreamento aí. Você tá com a produção lá em cima. Sol aí mandando bastante corrente pro banco de baterias. Aí vem um período de sombra, aí dá uma descarga no banco de baterias. Quando o sol vem de vez, o que é que ocorre? Esse modelo aqui do POM-R, ele tenta compensar esse envio de corrente também com elevação de tensão. E durante alguns segundos, chegando aí perto de minuto, ele sobe a tensão além do regulado. Você botou ali em 28.8 volts, por um exemplo, para o banco de 24 volts. E ele passa dos 28.8, chegando aí a mais de 30 volts. E até Felipe perguntou, qual o problema? Vou dizer já já quais os problemas que isso pode ocasionar. Mas, voltando pra esse problema, desse modelo específico, ele não tem esse controle, às vezes, o pós-afundamento da bateria. Assombreamento, vem o sol e ele manda demais corrente, elevando aí a tensão. Diferente desse modelo aqui, esse aqui tem uma programação específica que a gente já mostrou no canal. Depois a gente pode mostrar novamente. que você configura a tensão de corte, que esse controlador, como outros, ele também tem um pequeno problema assim parecido. Que quando o banco tá muito descarregado e vem o sol pleno, ele manda e a tensão tende sim a elevar. Só que o que é que esses fazem? O exemplo dos EPEV, ele tem uma tensão de corte. Quando ele verificou que durante um carregamento desse aí, nessa situação, a tensão passou do limite que você configurou, tá lá 28.8, aí você tem uma configuração aí que você bota tensão de corte, por exemplo, 29, 29.5 ou 30. Quando chegou nessa tensão de corte, ele viu que subiu demais, aí ele mesmo desliga as placas por alguns segundos, deixa de mandar corrente e recomeça do zero, sempre protegendo essa elevação de tensão. Por que tem essa programação em alguns controladores? Porque tem inversores de tensão, alguns inversores, que o range de tensão dele não chega a uma tensão muito alta. Ou seja, tem uns que trabalha bem até os 32 volts, passando aí, como eu disse, de 16 volts por bateria, sem desligar ou entrar em proteção. Porém, tem inversores que quando chega nos 30 volts, ele desliga ou reinicia, entrando em proteção. E aí, toda vez que ocorresse isso, o que é que ia ocorrer? Primeiro, que o inversor poderia desligar por entrar em proteção, pra não danificar. Quando o inversor tem um range muito grande, essa parte estaria amenizada. Qual o segundo problema, amigo Filipe, com essa elevação de tensão aí do controlador de carga? Atenção nas baterias. Imagina um sistema de 24 volts, onde em média você manda aí 28.8, que dá 14.4, você mandando 30. Porém, eu observei o tipo de sua bateria, se for daquela marca ali, daquela cozinha, essas baterias, elas conseguem chegar aí numa tensão maior, algumas até 15.7 volts. O que daria a mais de 31 volts, sem passar da tensão máxima suportada por aquele tipo de bateria. Já se fosse a minha, que a tensão máxima é 14.4, isso seria um problema, estar com uma tensão muito elevada, estaria numa tensão de equalização, que é uma tensão que não pode ficar por muito tempo. Então, teria problema, sim, nas baterias. Quanto às suas baterias, ela me parece que é de uma marca que ela pode trabalhar com um pouquinho mais, mais do que 15, alguma coisa, e aí até os 30, 31 volts não teria problema com a bateria. O seu inversor de tensão tem que verificar se, quando ele chegar em 30, 31, ele está desarmando, se não tiver o range dele, está cobrindo, mas isso não é legal. Porém, tem uma parte do seu vídeo que você fala que no pole, ele mostraria como se fosse 1.000 watts, sendo que você só tem 600 em placas. Isso é que é o estranho. Então, a gente teria que conversar mais um pouquinho sobre esse probleminha. Mas, quanto à elevação de tensão após um sombreamento e uma exposição maior ao sol, uma insolação rápida, ocorre nesse modelinho aqui, sim. Então, só tenho a agradecer mais uma vez aí ao amigo pelo envio do vídeo, pelos comentários, pelo sistema. Sistema aí, autossustentável, 100% off-grid. Vai melhorando aos poucos, de acordo com as condições. Que Deus lhe dê condições aí de mudar logo, em breve, seu controlador de carga. Pegar um modelo que você possa fazer aí esse controle. Ou até resolver. Ver o que é que tem nesse controlador que está com essa marcação. Vamos conversar mais sobre esse probleminha. Chegou, 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 meu povo. Já comecei a mostrar antes de terminar o vídeo da montagem. Aguarde. Ou seja, daqui a pouco vocês vão ver as novidades aqui no sistema. E vai continuar as aulas da montagem. Vocês já vão ver aí. Estou explicando direitinho na próxima aula. Vamos ver quem foi o primeiro aí. Acaba bom de pedir o salve e garantir o seu salve. Chegue, 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 chegue. Chegue, nosso amigo Juscelio, lembra os lábios governadores Valadares em Minas Gerais. Interrompendo o salve. Lembra, sorteio dos membros, quem for membro. Vai lá na postagem dos membros sobre o sorteio da placa. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, bota o seu número. Olha quem já escolheu as dezenas. Você não pode escolher a dezena que já escolhi. Participe do sorteio. Quer participar do sorteio do canal? Vai ter camisa também. Não pediram, vou mandar fazer e fazer o sorteio. Torne membro, um picolé por mês, R$ 7,99. Se ajuda o canal a partir do sorteio. Nosso amigo Sérgio, lá de Ariqueno, Cababon, membro do canal. Grande abraço. Nosso amigo Fabiano Ribeiro, lá de Garaçu, em Pernambuco. Grande abraço. Nosso amigo Fernando José, de Recife, Pernambuco. Também grande abraço. Sérgio Ferreira, olha ele, olha ele, lá de Tribombo, São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Nosso amigo Eliseu, de Sorocaba, em São Paulo. Grande abraço, amigo Eliseu. E nosso amigo Ivan, lá de Pilão Arcado, na Bahia. Se eu esqueci alguma coisa, entra aí nos comentários, amigo Felipe, que a gente viu. Lembra, nos comentários. Foi muita informação, mas espero ter trazido aí algumas respostas para o amigo. Estamos aí à disposição. Valeu? Vou deixar uns videozinhos aqui no final do vídeo. Eu não sei qual lado sai esse, sai esse. Mas dê uma clicadinha aí, assista. Compartilha aí no grupo do WhatsApp. Beleza? 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 Beleza?